Essa menina rebolando é demais Me alucina, mexeu com a mente do pai Até o trouxa do seu ex ficou pra trás Nem de compromisso essa novinha não quer saber mais Ela rebola vai, novinha me enlouquece Ela rebola vai, no tiktok desce Subo batom vermelho, produz o seu cabelo Hoje os seus contatinho vai entrar em desinceiro Ela rebola, ela rebola, ela rebola vai Ela rebola, ela rebola, ela rebola, ela rebola vai Essa menina rebolando é demais Me alucina, mexeu com a mente do pai Até o trouxa do seu ex ficou pra trás Nem de compromisso essa novinha não quer saber mais Ela rebola vai, novinha me enlouquece Ela rebola vai, no tiktok desce Subo batom vermelho, produz o seu cabelo Hoje os seus contatinho vai entrar em desinceiro Ela rebola, ela rebola, ela rebola vai 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 É só mais uma do Rael, a gente não é.